Eduardo, uma das coisas que mais me incomoda, talvez te incomode também na política, é o fundão partidário. Você citou há pouco, é um monte de gente vivendo de dinheiro público e agora tem até mudanças na lei que se o cara fizer uma propaganda enganosa, usa do fundão partidário. Ou seja, a gente paga via impostos, tudo isso. E eu queria saber se tem alguma chance de reduzir ou até eliminar, até porque você tem outras prioridades no país. E a segunda pergunta, aproveitando o ensejo, é se Bolsonaro eleito a chance de uma reforma tributária conseguiram fazer marginalmente, mas não aquele projeto que tinham em mente. Primeiro eu sou contra o fundo partidário, eu votei contrariamente a ele, inclusive nos destaques que foram possíveis de votar, porque outros foram atropelados, você me posiciona o contrário. Só que tem um tema sensível aí, Sami. Existem algumas centenas de milhões de reais, por exemplo, que vão para a PT e vão para outros partidos que têm uma bancada boa. O cara ganha, mesmo não sendo eleito. Sim, sim, sim. O que é um total, é algo totalmente antiético. O cara consegue ser... Por isso que eu votei contrário. O emprego do cara, às vezes, é só fazer a eleição. Mesmo não ganhando, ele tem a vida garantia. Virou um grande negócio essa questão partidária. Eu sei disso, mas eu só estou querendo explicar que é o seguinte. Tem um fundão e tem um fundo partidário também. Os nossos opositores políticos, eles vão ter algumas centenas de milhões de reais. Se você abrir mão disso, você já vai largar atrás nessa guerra. Porque eu estou falando, os nossos candidatos são o quê? É um youtuber, às vezes é um cara que é quebrado, é um praça da polícia militar, é um inspetor da polícia civil. Esse cara, ele não vai ter condição sequer de ter dinheiro para imprimir papel para ele distribuir na rua. Então, muita gente vai lançar a mão desse fundo porque não tem outra opção. E se nós não lançarmos, aí vai ser um massacre ainda maior dentro do Congresso. Por quê? Porque a esquerda é do discurso deles utilizar toda a verba pública. Então, se você não utilizar também, primeiro você vai ter uma disparidade de armas. E se você quiser ter congressistas, mais congressistas, parlamentares, que votem contra o fundão, inevitavelmente você vai acabar votando na eleição em gente que utilizou dessa verba pública. Eu estou pontuando isso daí para depois não dizerem Ah, Eduardo, você é um hipócrita. Porque você falou que votou contra o fundão, mas na eleição você está usando dinheiro do fundo partidário. Então, só para primeiro botar esse pingos nos is. E qual foi a outra pergunta mesmo, Samir? A outra é das reformas que não saíram. Tributária. Administrativa e tributária, que saiu marginalmente, mas a gente não teve, assim, o que pelo menos os mais liberais, talvez o que os economistas gostariam. Aí é trabalhar dentro do Congresso, né? Voto a voto. A gente vai ter a oportunidade agora de ter uma eleição, colocar mais gente identificada com essas pautas, é falar mais sobre isso, ventilar. E a população conseguir entender. É difícil a população entender, porque, poxa, quando você começa a falar aqui de tributo, poxa, eu fiz faculdade, eu fiz até aula eletiva lá de tópicos especiais de tributário. É complicado demais. Você vai ler lá, Hugo de Brito, sistema tributário, IPI, extrafiscal, fiscal, ICMS, sítio de combustível, intervenção na intervenção. Então é um tema complicado. Eu acho que, enfim, tem que trabalhar, mas... Você sabe que a gente estava falando aqui outro dia com o Samidana aqui, que é o nosso Instituto Samidana, é o seguinte. O cara normal, ele não se incomoda em pagar imposto. Ninguém gosta de pagar imposto. Mas você fala, pô, é justo eu pagar o imposto para que o dinheiro seja dividido, tal, para quem precisa, para essas coisas do governo. Mas chega um momento que você fala, agora não. Passou do limite. Agora passou do limite. Como é que era o nome da curva lá de... Agora, agora... Opa, pera lá um pouquinho. Então eu acho... Eu acho que o Brasil, ele está nessa... A galera está nesse, sabe, nesse limite. E fala, pô... Você já viu, Emílio, redução tributária na história do Brasil? O presidente Bolsonaro reduziu 700 tributos durante a pandemia. O calcinha aqui que a gente estava falando, ele aumentou. Vassalo. O presidente reduziu todos os impostos federais. Ele zerou na questão do diesel. No dia seguinte, 18 governadores aumentaram na mesma proporção. Então o presidente foi lá, deu uma colher de chá de 1 real. O governador foi lá, aumentou em 1 real, vamos dizer, o preço do combustível. Então isso aí tem que ser exposto. A gente está falando o seguinte, o problema não está mais na presidência da república. O problema está em governadores, pessoal estadual aqui, com o imposto estadual e CMS. Então isso aí tem que deixar bem claro. E agora o presidente, numa atitude ainda mais adiante, convida os governadores a reduzir o imposto estadual para baratear o preço do etanol, da gasolina e do diesel, e dizendo que ele vai compensar essa perda arrecadatória dos governadores. Então a gente está tentando fazer de tudo, porque vai chegar um momento em que você não vai ter mais dinheiro para abastecer o teu carro para ir aqui em Santos curtir uma praia. Ou para ir para o seu trabalho, você vai parar de utilizar o seu carro.